O Dr. Nuno Lobo Antunes tem afirmado que não há crianças problemáticas, mas sim, as crianças têm um problema. Parece quase paradoxal numa sociedade que costuma dizer à boca cheia que as crianças de hoje são muito problemáticas. Bom, vamos lá ver. O meu papel como médico, e se calhar como pessoa, embora enquanto pessoa no quotidiano isso me seja obviamente mais difícil, não é julgar, é avaliar. E o papel do médico é, portanto, perceber o que é que leva uma criança, no meu caso, a ter determinado comportamento. As crianças não querem ser mal sucedidas, não querem entristecer os pais, não querem que os professores sintam que são um fracasso, querem tudo menos isso. E, portanto, se não o conseguem é porque há algo que as impede de alcançar aquilo que são os objetivos de todos nós, em termos de felicidade e de sucesso. E, portanto, se nós conseguirmos dar a volta à questão e pormos não no papel de quem julga, mas no papel de quem quer encontrar uma explicação. Lembro-me quando era residente de Neurologia nos Estados Unidos. Alguém uma vez se queixou de que uma mãe era difícil. Os médicos teriam de dizer muitas vezes, pediatras, uma mãe difícil? E o médico mais velho disse, não é uma mãe difícil, é uma mãe que tem entre mãos um problema difícil. E isso, do meu ponto de vista como pediatra geral, mudou-me completamente a perspectiva. Uma outra frase que se ouvia muito em pediatria era a criança não colabora. E um outro médico disse, não conseguiste que ela colaborasse. Esta inversão da responsabilidade é um exercício não só de humildade, mas é o exercício em que todos ficam a ganhar. Quantas crianças em Portugal é que existem com perturbações do desenvolvimento? Os números deverão rondar a centena de milhares. São números muito impressionantes. Se pensar que entre 5 a 7,5% da população escolar tem déficit de atenção, que talvez um em cada 100 tenha uma perturbação dentro da família do autismo, que 15% têm dificuldades de leitura escrita, a maioria das quais têm dislexia, chega-se a um número de facto muito importante. Quais são as perturbações do desenvolvimento mais frequentes nas crianças? Isto por um lado. Por outro lado, as mais frequentes entre os adolescentes? Sabe, eu diria que seguramente as dificuldades de aprendizagem específica, a dislexia, a descalculia, a desigrafia e o déficit de atenção com ou sem hiperatividade são, de longe, os mais frequentes. Sabe que esta, eu acho que perdura pela adolescência, seguramente os problemas do comportamento em geral, nomeadamente o déficit de atenção, as questões ligadas à ansiedade, serão talvez as mais frequentes na adolescência. Mas um aspecto que me parece importante referir é que a distinção entre grupos etários é claramente uma fronteira que o homem fez de maneira artificial e, portanto, as dificuldades muitas vezes prolongam-se ou vão-se diluindo com o tempo sem que haja uma diferença marcada quando se sopra a vela dos 13 anos ou dos 18. Há formas de prevenção para estes problemas? Eu diria que não. Não propriamente de prevenção. A maior parte deles tem uma base genética e, portanto, nasce-se com essa dificuldade. E o impacto da genética é mais importante no aparecimento do problema do que o meio ambiente. Embora ele, naturalmente, o molde, de alguma forma, regule dentro de limites e haja uma modulação, obviamente, do ambiente e da forma como nós reagimos à criança com esse tipo de problemas. Agora, quanto ao aparecimento propriamente dito, a género é biológica e, como tal, independente do meio. Como é que estas famílias podem ser lugares de esperança para estas crianças? Tem que ser sempre um lugar de esperança. Mais do que de esperança, tem que ser sempre um lugar de segurança e um porto de abrigo. Eu costumo dizer que há... Muitos pais dizem, eu só queria que o meu filho fosse feliz. Digamos, é esse um objetivo máximo. Eu costumo dizer uma coisa que é muito, talvez, crua. Mas, eu digo muitas vezes, a felicidade do seu filho ou da sua filha não depende de si. A infância feliz depende dos pais. Mas, passada a infância, a felicidade do indivíduo deixa depender dos pais. Passa a depender do próprio e de outras circunstâncias. E, portanto, os pais têm a obrigação de proporcionar uma infância feliz, o que já não é pouco. Porque a memória dessa infância pode ser salvadora na idade adulta, por um lado. Por outro, são responsáveis também por darem um amor incondicional. É um amor que perdoa, mas é um amor, de qualquer forma, sereno, mas exigente. Eu sou muito favorável ao amor exigente. Em terceiro lugar, tem de ser um amor de disponibilidade, de estar sempre pronto para ouvir e estar sempre pronto para acolher. O que quer dizer quando diz que a infância, a memória salvadora da infância poderá ter repercussões na vida adulta? Eu fui muito marcado por uma história do qual fui testemunha de uma mãe que tinha um filho e a vida dela tinha sido um conjunto de acontecimentos terríveis. E ela mantinha uma bonomia e um sorriso que, de facto, me fascinavam pela tranquilidade, pela serenidade, pelo otimismo. E eu perguntei-lhe como é que é possível manter esse seu sorriso depois da hecatombe que lhe vai sucedendo ao longo da vida. E ela respondeu-me porque tive uma infância feliz. E eu nunca mais me esqueci dessa frase. E, portanto, quando era necessário, ela recolhia-se à memória, às memórias da avó, à memória eventualmente dos pais, às memórias da infância em que tinha sido feliz. Habitava-as por um tempo, recuperava energia e otimismo e esperança para a vida. E, portanto, acho que foi para mim uma lição muito importante. Muitas vezes, costumo ouvir os pais que têm crianças com perturbações no desenvolvimento, dizerem que estão desgastados, que se sentem desgastados. Portanto, esse estado de espírito, muitas vezes, é pesado para os pais. É pesadíssimo. Evidentemente que depende dos casos, mas uma criança com perturbações no desenvolvimento, muitas vezes, ou algumas vezes, pelo menos, os pais ficam reféns. Vamos imaginar uma criança com autismo e com hiperatividade marcadíssima. De alguma forma, os pais deixam de ter vida social. E, portanto, não têm uma escapatória, um momento de pausa ou de respirar fundo. E, portanto, isso é difícil, é penoso. Repercute-se na vida do casal sempre. Sempre. Muitas vezes, leva à discussão de, por exemplo, o número de divórcios em famílias com crianças com hiperatividade, por exemplo, é 3 a 5 vezes a média da população em geral. E no autismo é enorme. E, portanto, é, de facto, um desafio muito difícil. Como é que estes pais podem ser ajudados? Eu acho que o primeiro passo é ouvi-los. O ouvir é importante. O segundo, do meu ponto de vista, é o técnico ter disponibilidade para, novamente, para ouvir, quando os pais sentem essa necessidade. E, depois, há, obviamente, aspectos de ordem técnico, da correção do diagnóstico e das atitudes. Eu acho que é importante, e sabe que eu fui oncologista durante muitos anos. E, portanto, eu tenho muito a ideia de que a medicina não é curar, mas sim cuidar. E esse cuidar é um caminho que se faz lado a lado. E se os pais tiverem a noção de que alguém que está, um técnico competente, está a fazer esse caminho com eles, é, penso eu, a ajuda maior que podem ter. De acordo com a sua experiência aqui no consultório, e tenho falado com muitos pais, os pais conseguem encontrar sentido para a vida quando os filhos têm um diagnóstico que sai fora dos parâmetros normais? Eu acho que, muitas vezes, encontram no facto de terem um filho diferente o sentido para a sua vida. Acho que até é exatamente o contrário. De um cotidiano que se esgota e flui, sem quase dar por isso, não é? Tempo, areia que escorre entre os dedos, de repente, há um propósito importante para a sua vida. E, portanto, pelo contrário, acho que no geral é mais uma razão de viver do que uma razão de interrogar. Pode-se interrogar do ponto de vista da religião ou da fé, porque eles, porque é aquela criança inocente. Mas isso já é um outro ponto. Quando muitos pais saem deste consultório, se sente, muitas vezes, vontade de chorar com esses pais? Chora baixinho? Não. Não. Ou, no geral, não. Não. Ele sabe que os momentos de empatia devem acabar de alguma forma, no momento em que os pais saem. Ou, se calhar, chorei baixinho naquela hora, mas depois sente-se à frente uma outra família que quer uma resposta diferente. E quer que eu esteja livre, emocionalmente, para fazer o trabalho com eles. e, portanto, há um fechar de porta e um abrir de outra. Há nos médicos uma vontade de ter a vida nas mãos, a vida controlada. O homem, perante tudo isto, é impotente? Eu não, não tenho nada a isso. Não tenho nada a isso. Eu já deixei de ter. Eu tenho a impressão que equilibro agora muito melhor o que pretendo obter. Quando trato alguém, já não quero ter tudo a qualquer preço. Vou-lhe dar um exemplo simples. Enfim, poderá compreender. Miúdos têm epilepsias difíceis. Alguns têm epilepsias difíceis de tratar. Eu, quando era mais novo, atirava-o tudo com tudo. Quando era anticolecivante para cima, porque tinha um objetivo seguro de que tinha que parar com as crises. Bom, isto muitas vezes é um preço em termos de efeitos acessórios que eu sinto agora que não era o preço justo. Portanto, muitas vezes nós temos que permitir que a doença se manifeste de uma forma menos intensa, mas que o tratamento também não provoque efeitos acessórios que são, às vezes, piores do que a própria doença. Portanto, há esse equilíbrio que eu penso que se vem com uma certa maturidade de aceitar que isto é o melhor que se pode fazer no equilíbrio entre a atitude da intervenção terapêutica e o tratamento da doença. E a vida continua a ter valor mesmo quando há tantas histórias que não têm um final feliz? Ai, absolutamente. Nada é simples. Nada é simples. Aquilo que nós olhamos como não sendo um final de feliz, passam-se muitas coisas enriquecedoras até lá. Muitas coisas maravilhosas até lá. Continua a valer a pena. Muitas coisas maravilhosas até lá.